Não foi a manete que me decepcionou, a primeira e a segunda temporadas foram as melhores. Silatur Koglu e Elia Libra em Sayana formaram um ótimo casal. A química entre eles foi muito bonita e única. Após a saída de Silatur Koglu, a terceira e quarta temporada com Nanas Tom Blasville e... As temporadas foram uma desgraça. Nanuka é uma atriz mediocre e terrível que arruinou a série. Muitas pessoas pararam de assistir porque a audiência estava baixa. Nasmia se viu em uma nova conspiração. A audiência caiu. A terceira e quarta temporadas são o pior, mesmo o poder de Elia Libra em Sayana Turgoglu ele não poderia salvar a terceira temporada de Imanet sem ele. A série Imanet recebeu grande aclamação com sua primeira e segunda temporadas, e a maravilhosa harmonia de Silatur Koglu e Elia Libra em Sayana foi especialmente apreciada pelo público. Com o final da segunda temporada, a saída de Turgoglu mudou a dinâmica da série e gerou descessão entre os telespectadores. Com a entrada de Nanas Tom Blasville nas série, a terceira e a quarta temporadas não conseguiram repetir o sucesso das temporadas anteriores. Aos olhos do público, a atuação de Stumblas Vili não conseguiu captar a harmonia e a química do casal anterior. Isso marcou um declínio na qualidade da série. Com a queda nas avaliações, o interesse dos telespectadores pela série diminuiu e muitas pessoas pararam de assistir. O encontro de Nasmia com novas conspirações e a dificuldade da história também foram eficazes neste declínio. O desempenho de Elia Libra em Sayana não conseguiu nem salvar a terceira temporada sem Turgoglu. Os espectadores pensaram que o personagem de Turgoglu criou uma lacuna significativa na dinâmica da série e viram que essa lacuna refletia negativamente na série. Como resultado, as temporadas subsequentes da série Imanet ficaram aquém do sucesso inicial e não conseguiram agradar o público. Isto foi particularmente atribuído à perda de química entre os personagens e ao fraco desempenho dos atores recém-adicionados. O declínio das últimas temporadas de Imanet é um contraste significativo com o sucesso inicial. As duas primeiras temporadas chamaram a atenção pela química maravilhosa de Solá Turgoglu e Elia Libra em Sayana e pela profundidade de seus personagens. O público ficou fascinado pela relação desse casal e acompanhou com curiosidade o desenvolvimento da história. Porém, após a saída de Turgoglu da série, um novo ator se juntou à série e o rumo da história mudou, causando decepção entre os telespectadores. A atuação de Nana Stumblasville e não atendeu às expectativas do público e atrapalhou a dinâmica da série. A queda nas avaliações mostrou que os produtores e roteiristas da série tiveram que determinar uma nova estratégia. No entanto, a progressão da história e o desenvolvimento do personagem foram considerados fracos pelo público e a série perdeu o interesse do público. Como resultado, as temporadas 3 e 4 de Imanet não conseguiram sustentar o sucesso inicial e atingiram em ponto baixo aos olhos dos telespectadores. Isso reflete a perda de relacionamento entre os personagens e a profundidade da história em comparação com as primeiras temporadas da série. Os espectadores ficaram desapontados porque não encontraram a excitação e o apelo anteriores do drama. Os espectadores ficaram desapontados porque não encontraram a excitação e o apelo anteriores do drama. Os espectadores ficaram desapontados porque não encontraram a excitação e o apelo anteriores do drama. Os espectadores ficaram desapontados porque não encontraram o apelo anteriores do drama. Os espectadores ficaram desapontados porque não encontraram o apelo anteriores do drama. Os espectadores ficaram desapontados porque não encontraram o apelo anteriores do drama. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto